Olá pessoal, 2011 começando e a gente está aqui para mais um cenário e perspectivas em que a gente vai falar o que vai estar no radar dos índices das bolsas no mês de janeiro. Rossano, nosso analista-chefe, vai participar aqui com a gente. Olá, Rossano. Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Bom, para começar a gente vai falar um pouquinho de dezembro, do final de 2010. Nossa bolsa conseguiu acumular uma alta de 2,4% em dezembro e acabou o ano de 2010 com um saldo de 1% positivo. Dezembro foi um bom mês para recuperar uma alta no Ibovespa. Até que enfim, né, Fernanda? Passamos o mês inteiro de bolsa, o ano inteiro, perdão, de bolsa lateral, ou seja, o Ibovespa andando de lado, muitas vezes em campo negativo, e o mês de dezembro foi fundamental para que o ano fechasse em campo positivo. Mas mesmo assim, a nossa bolsa ficou aquém das bolsas internacionais, como a gente pode ver aqui no gráfico. As principais bolsas do mundo apresentaram altas bastante expressivas ao longo de 2010 e o nosso Ibovespa apresentou uma alta de apenas 1%. Acredito aí que 2011 pode ser diferente. É, 2010, no final de 2010, a gente já teve uma onda de otimismo, vieram uma série de dados positivos da economia americana no mês de dezembro e as perspectivas são que esses dados continuem agora no ano de 2010. Vamos falar um pouquinho da agenda, do que a gente vai ter no mês de janeiro. Bom, na primeira semana os principais destaques foram hoje. A gente teve a divulgação da pesquisa ADP, que é o corte de criação de vagas no mercado privado de trabalho americano. O número surpreendeu positivamente todas as expectativas e aí traz boas perspectivas para o payroll, que é o dado de corte de criação de vagas do mercado de trabalho total dos Estados Unidos. Esses dados estão reforçando uma tendência mais positiva para o cenário de emprego nos Estados Unidos e reforçam, são uma base para um início de recuperação da economia americana. Eu acho que esse foi o principal combustível para o rali de final de ano nas principais bolsas do mundo. Ou seja, a gente observou as bolsas do mundo inteiro subindo em dezembro, inclusive a bolsa brasileira, a gente viu agora, alimentadas por bons números da economia norte-americana. Ou seja, os investidores estão cada vez mais confiantes em que a principal economia do mundo volta a crescer sustentadamente. E os números de mercado de trabalho que foram divulgados hoje e nossa expectativa para que sexta-feira também sejam números bastante positivos sobre o mercado de trabalho. Isso aí, então temos aí um possível trigger positivo para os mercados nessa primeira semana de janeiro. Bom, na segunda semana de janeiro, os principais dados ficam por conta também da economia americana. O principal destaque é o livro Bege, do Banco Central americano, em que eles passam como que eles estão vendo a situação econômica dos Estados Unidos. É um bom termômetro aí econômico que os mercados gostam, né? Para, enfim, adotar posições e definir aí qual o rumo da economia nos próximos meses. Internamente, a gente destaca vendas no varejo, que vai passar aí um cenário de como foram as vendas no final do ano agora aqui no Brasil, que devem ter sido bem positivas em função do aumento da renda da população, da queda do desemprego no Brasil, que está batendo recordes, está em patamares mínimos. Perspectivas positivas também para a segunda semana de janeiro. Sem dúvida, essa semana aqui, as atenções dos investidores voltam para os dados de mercado interno, de mercado local brasileiro. A expectativa é que esses números de vendas no varejo venham confirmar um Natal muito aquecido que nós tivemos em 2010. Ou seja, como a Fernanda falou, taxa de desemprego em baixa, renda das famílias brasileiras crescendo. A expectativa é que nós tenhamos números bastante fortes sobre o varejo brasileiro. Bom, nessa segunda semana a gente destaca também a produção industrial nos Estados Unidos e confiança dos consumidores. Para a terceira semana, a gente tem aí, eu acho que a semana mais relevante do mês de janeiro, a gente tem uma bateria de indicadores da China, que vão desde PIB, inflação e produção industrial, e que são dados que estão ficando muito no foco dos mercados, já que a China está muito aquecida, está com a inflação cada vez mais elevada, e o governo lá vem tentando cada vez conter a alta dos preços e ele contém essas altas através de medidas contra acionistas. Ele já elevou o compulsório várias vezes ao longo de 2010, e a expectativa é que se os números não vierem de acordo com queda de inflação e com desaceleração da atividade, que eles tenham que adotar novamente medidas contra acionistas. E o mundo não gosta disso, né? A China crescendo menos, todo mundo cresce menos. Exatamente. Isso é o grande desafio do governo chinês e uma grande expectativa dos mercados também, porque hoje a economia chinesa é o principal motor da economia mundial e o governo tem adotado medidas para conter a inflação, a inflação está preocupando o governo chinês. Então o grande desafio do governo chinês é diminuir a inflação sem diminuir muito forte o ritmo de crescimento, ter um crescimento mais sustentado sem inflação. Isso aí. Domesticamente a gente tem também o principal destaque, a gente vai ter a reunião do Copom, ao longo de todo o mês de janeiro estão sendo divulgados dados de inflação e, enfim, em dezembro já foram divulgados vários outros dados também, a gente está tendo aí uma aceleração da inflação aqui na economia doméstica e, diante disso, a expectativa é que o Copom venha a elevar-se ali, que é em 0,5 pontos percentuais, que também não agradaria muito os investidores, né? Acho que essa é a grande semana do mês de janeiro, sem dúvida nenhuma. Além de todos os dados da China, nós temos a primeira reunião do Copom, que é a primeira reunião do novo presidente do Banco Central. Ou seja, o governo Dilma assumiu, domine a presidência do Banco Central. Então existe uma grande expectativa em cima dessa reunião. O mercado está muito dividido em aumento de juros ou não aumento de juros. Na nossa visão vai ter um aumento de juros sim. Ou seja, o Banco Central vai adotar uma política mais austera, política monetária mais austera, aumentando a taxa de juros, já com o intuito de diminuir, de trazer as expectativas inflacionárias para o centro da meta ainda em 2011. Isso aí. Bom, passando para a última semana de janeiro, os principais destaques ficam. É a reunião do FONC nos Estados Unidos, em que é a vez do Banco Central americano definir as taxas de juros. Lá a taxa de juros está entre 0 e 0,25%. Não é esperada a manutenção, não é esperada a alteração dessa taxa, mas o mercado está sempre atento para ver se as autoridades monetárias norte-americanas vão adotar algum estímulo extra, vão retirar parte de algum estímulo. Então acho que é o principal evento da última semana de janeiro. Internamente a gente tem a ata do COPOM, em que a gente vai saber quais foram as discussões do Banco Central brasileiro para decidir a Selic. E também na sexta-feira tem o PIB americano do quarto trimestre. É a segunda revisão, então não é esperada nenhuma surpresa, mas aí como os dados americanos vêm vindo positivos, a gente sempre pode esperar que esses números sejam trigger, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que a reunião do FONC, dados do PIB americano, mais uma vez trazem combustível para os investidores terem mais confiança sobre a retomada da economia americana. E além, claro, dados de inflação no mercado local, acho que é importante e além da ata do COPOM, vamos saber com mais detalhe a decisão tomada na terceira semana de janeiro. Isso aí. Bom, extra agenda de indicadores, a gente destacou também alguns pontos que a gente acredita que possam ser relevantes e ficar aí no radar dos investidores. Dentre eles, algumas definições políticas e econômicas do governo Dilma, como corte de gastos, aumento de IOF, aumento de compulsório. Tem espaço para bastante coisa, né? Sem dúvida. O mercado está observando aí os primeiros passos do governo Dilma, um governo aí que está assumindo agora. Já tem anunciado ao mercado que vai adotar medidas de austeridade, ou seja, reduzir as despesas públicas ao longo de 2011, já que 2010 e 2009 foram anos de muitos gastos públicos, ou seja, o mercado estava preocupado, sim, com o crescente gasto público. Então, esse é um ano no que o governo tem que demonstrar o mercado, ter atitudes mais concretas nesse sentido, e ter maior austeridade em termos de gastos públicos. Bom, e passando para o âmbito internacional, os principais riscos são os leilões de captação dos países europeus. Esses países precisam de recursos para quitar suas dívidas e eles vão ao mercado fazer isso. Então, o mercado fica atento ao quanto eles tiveram de demanda nesses leilões e qual o prêmio, qual os juros que eles tiveram que pagar a esses investidores. Então, se algum país não tiver uma demanda muito boa, ou tiver que pagar um prêmio muito alto, o mercado tende a não gostar. Mas, por outro lado, se ele tiver oferta e suficiente, é positivo para as bolsas. Então, destacamos esses dois pontos também para ficar de olho no mês de janeiro, além da agenda econômica de sempre. Um mês bastante intenso, que a gente vai estar aqui trazendo todas as novidades para vocês. Bom, pessoal, da nossa parte é isso. A gente gostaria de desejar um ótimo 2011 a todos e bons negócios e até mês que vem.